Depois de tripular vários tipos de carro e de conquistar 3 títulos de campeão de rampas num Porsche, acho que Gil Freitas regressa ao carro da marca alemã. Acho que é um carro que se adapta mais à minha idade, estes R5s. Eu estava a me adaptar, já estava bastante melhor na fase final, tive o azar que não fui por aí. Não gostava de concluir a minha carreira automobilística sem ter tripulado um R5, mas acho que é um carro que é mais vocacionado para pilotos mais novos, com escola de kartes. Mas prefiro guiar um Porsche e como não queria parar já, optei por um carro que é um desafio, que é um carro que é a primeira vez que se faz um carro de corridas com esta base, do 991 GT3 Cup. É um carro que tem incidente que a outra, mas com chassis diferente. É um carro mais evoluído. Sim, é um carro mais evoluído, já as velocidades já são com patilhas no volante, já são, é um chassis diferente. E por isso, acentua Gil Freitas este desafio ainda maior, porque nunca fui feito um carro de rallyes com este modelo de Porsche. Nunca fui feito num carro de corridas nesta base do Cup, e vai nos obrigar a estudar todas as relações de caixa, que não estamos com alguma dificuldade para conseguir as engarnagens para isso, os carretos para a caixa. Temos que fabricar, os amortecedores poderiam mandar fabricar com as dimensões necessárias, que também não há, porque nunca foi feito nenhuma fábrica que tem as dimensões para um carro de corridas. Portanto, é um desafio que esperemos que se ultrapasse rapidamente para ver se consigo estar no rally de Santa Cruz, que eu sou depois da calheta. Em termos de resultados, o piloto admite voltar a centrar mais atenções no troféu de rampas, porque em termos de rallies é mais difícil obter títulos. Eu acho que tenho muito mais hipóteses de ser novamente campeão de rampas do que de rallies. Embora, se ele pôs o capacete na cabeça, a coisa não funciona. O chip muda. O chip muda um bocadinho, mas eu tenho que ter consciência que é difícil, até porque o próprio de R5 já bateu os tempos do Porsche. E o Porsche, estamos a falar de 10 cavalos de diferença, deste para o outro. Portanto, se o de R5, não guiando aquilo já nos limites, já conseguia bater o Porsche, portanto, está visto que é muito difícil bater os R5, principalmente com estes três pilotos que estão aqui, o João, o Alexandre, o João e o Miguel, que penso que em Portugal é difícil ver alguém cá para ganhá-los. Além do Porsche 991 de Gil Freitas, há os Porsche também. Mesmo dele, mas de Paulo Mendes e Paulo Domingos. Acho muito bem, porque também correr sozinho, acho que é muito mais engraçado, tanto para mim, em termos de competição, como para o público, ter dois ou três ou quatro Porsche, do que ter só um. E a partir do Rally de Santa Cruz, o campeonato ganha outra beleza, outra só.